Quer saber? Eu vou dizer o que vai ser. Ah, gostaram, né? Então, gente, você quer saber o que vai ser hoje, não é? Pois bem, me disseram para fazer um tapetinho para lavanderia. Então, para lavanderia, eu estou estudando como é que eu vou fazer. Então, eu resolvi fazer um para a cozinha. Isso mesmo. Vou fazer um tapetinho para a cozinha escrito assim, cozinha. Ah, lembra desse aqui que foi na semana passada? Né? Street Home. Lá, doce lá, né? Então, eu vou fazer um ou outro, só que para a cozinha ficar linda, bonita e maravilhosa, assim como eu. Gostaram? Gostaram? Então, quer saber como é que vai ser? Quer? Quer? Então, vem. Bom dia, para quem é do dia. Boa tarde para quem é da tarde. Muito boa noite para quem é da noite. A Tênia e Clóbera se apresentando para mais um Passa Passa. Gente, olha só. Eu vou fazer um tapete para a cozinha. Já fiz as letras. Ó. Cozinha. Tô fazendo esse vermelho aqui embaixo, que ele tem 51 por, ó, 23. Em volta, eu vou colocar uma borda com esse tecido aqui, ó. Que eu já fiz um trabalho aí, ó. Um pano de prato com esse tecido, mostrei para vocês. Ele é um tecido só de barrado. Tá? Então, eu vou fazer um barrado aqui com o legume, aqui com o outro e aqui completando. Tá bom? Então, vou cortar a minha barra e colocar aqui. Estudei o tecido e vi que, já que eu tenho que botar uma faixa aqui em pé, eu escolhi dentro de todas aquelas verduras e legumes, eu escolhi o que ficasse em pé realmente. Então, a cenoura é o que combinou. Aí, o que acontece? Eu tô perdendo um pedaço de tecido, né? Dois pedaços de tecido para poder colocar as duas cenouras, assim, ó. Uma cenoura aqui inteira de cada lado. Tá? Então, quando você for cortar, você tem que sempre pensar na posição que você vai querer, principalmente quando tem imagens. Tá? Para quando você fizer a sua composição, uma não ficar de cabeça para baixo, outra de cabeça para cima, uma assim, ó, e a outra assim. Então, você tem que prestar bem atenção na composição que você vai fazer. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu, olha, para vocês verem, aqui é verde e aqui era vermelho, ó. Tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse pedaço aqui porque não tem como eu aproveitá-lo. Eu queria até aproveitar aqui e ficar com uma borda verde aqui, ó, mas não dá. Para ficar com a borda verde, eu teria que inverter aqui, ó. Tá vendo? Aí vai ficar uma virada para lá e uma virada para cá, aí não dá. Então, eu vou tirar a borda dos dois lados. Vou tirar essa borda vermelha daqui e essa aqui, ó. Tá? Como já tem uma linha traçada aqui, gente, eu vou usar essa linha aqui, ó. Para me guiar aqui, ó. Pronto, tirei o verde daqui. Aqui eu vou tirar o vermelho. Um. Ó. Tirei o vermelho. Agora sim, ó. Posso colocar, ó. Não, vamos tirar logo tudo. Essa borda logo toda aqui. Porque aí a gente já sabe quanto a gente vai trabalhar. Gente, vocês sabem que conforme eu vou fazendo junto com vocês, minhas ideias vão modificando conforme eu vou fazendo, hein. Vai ficar um mamãozinho com açúcar. Foi. Vamos tirar essa aqui também. Pronto. Agora vamos pregar essas duas bordas aqui, ó. Direito com direito. E direito com direito. Gente, tenta colocar elas o mais próximo aqui possível, tá? Vou tentar fazer isso. Tá? Ó. Então, vou passar uma costura aqui de um pé de máquina. O que é um pé de máquina, gente? Aqui tá o pé. Calcador. Agulha entrou aqui. Bem no meio. Daqui onde tá a agulha. Até aqui. Ou daqui. Até aqui. Tem 0,75. Então, um pé de máquina que você vai costurar aqui, ó. Bem rente. Ó. Aqui, ó. Você vai passar aqui, ó. Então, vai ficar uma costura de 0,75 centímetros. Isso é chamado um pé de máquina. Tá bom? Ó. Bati o ferro aqui, ó. Abri a costura, bati o ferro. Agora, eu tô acertando esses pedaços aqui, ó. Que sobraram. Ó. Eu tenho um lado. Agora, acerto o outro. De acordo com a linha que tá aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Ó o tamanho que vai ficar a nossa passadeira. O comprimento vai ser esse, ó. Esse comprimento vai ficar com mais ou menos, ó. 60. Mais ou menos, 65, 64, tá? Aqui. Agora, eu vou ver. Dentro desse tecido aqui. Qual que eu vou colocar aqui em cima. Ó. Tá vendo? Tô trabalhando com a linha de cabeça pra baixo. Tem que trabalhar assim, ó. Prestando sempre atenção aqui, ó. Nas cenourinhas. Vou escolher aqui, ó. Qual que eu vou fazer. Tem várias, né? Então, eu vou escolher uma e vou cortar. Bem, irmão. Eu cortei dois, duas faixas de pimentões, tá? Então, essa aqui eu vou colocar embaixo e essa aqui eu vou colocar em cima. Não sei se vou tirar essa borda aqui, ó. Aqui lá em cima é verde e aqui embaixo é vermelho. Vou deixar pra decidir depois. Aqui em cima eu tirei a borda. Porque uma é verde e outra é vermelha, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó. Direito com direito. Gente, sempre sobrando um pedaço, tá? Pra depois a gente refilar direitinho. Ó. Direito com direito aqui. Direito com direito aqui. E vamos passar um pezinho de máquina. Tá bom? Pronto, turma. Coloquei. Abri as costuras. Passei o ferro quente desse lado. Passei o ferro deste lado. E acertei aqui, de acordo com essa altura aqui, ó. Tá? Então, tá tudo mais ou menos certinho, né? Porque depois nós vamos cortar mais um pouquinho. Por quê? Porque nós vamos colocar uma manta aqui. Então, conforme a gente coloca a manta e quilta, gente, o que que acontece? Ela encolhe. Tá? Então, a gente precisa... É... Deixar uma margem aqui pra gente poder cortar. Tá bom? Então, vamos lá. Colocar a manta. Gente, essa aqui é a manta R1. Resinada de um lado só. Por isso que ela é R1. Porque ela só tem cola de um lado. Então, vou tirar aqui um pedaço dela. Sempre corte a manta um pouco maior do que o seu trabalho. Pra que quando você passar o ferro, o trabalho não fique maior que a manta. Tá? Ó. Tem sempre que ser um pouquinho maior. Aqui eu vou aproveitar esse pedaço aqui, porque já tá cortado, tá vendo? Ó. E vou cortar aqui. Ó. Já lá tá sobrando aqui. Bota sobrando mais um pouquinho. Olhômetro, gente. Olhômetro. Entendeu? Ó. Pronto. Foi. Cortou. Tem que esquentar muita cabeça. Se tá um pouquinho maior pra um lado, um pouquinho maior do outro. Tem que esquentar a cabeça pra isso não. Então, ferro quente, gente. Por quê? Porque é o ferro que vai puxar essa cola que tá aqui, ó. Pra aderir no tecido. Tá? Esse lado aqui, ele é um tipo algodão, fofinho. E aqui você passa a mão, você sente ele áspero. Então, aqui que está a cola. Então, o seu lado do avesso do tecido. Com o lado áspero. Tá? Nunca passem o ferro em cima de sua placa, tá, gente? Faça essa besteira não, tá? Eu vou usar aqui, ó. Errei. O outro tapete. Só pra vocês poderem ver. Porque teve gente aí que disse que não consegue colocar uma manta. Gente, não tem nada de extraordinário. Vocês não estão conseguindo colocar porque vocês não estão esperando o ferro esquentar em cima do tecido e puxar a cola. Por isso vocês não estão conseguindo. Ó, ferro quente, ó. Ouviu o barulhete? Ó, você vai colocar o ferro. Conta de 1 até 10 e anda. Não é pra deixar o tecido queimar. É simplesmente pra soltar a cola. Ó, aqui. É simplesmente pra soltar a cola. E sempre do meio, gente, pras pontas. Tá, ó. Do meio pras pontas. Ó. Você pode ir assim também, devagar. Ó. Aqui, ó. Ó. Como é que cola. Tá vendo? Tem dificuldade nisso, gente? Não tem, gente. Pelo amor de Deus. Ó. Aqui. Não vai fazer assim, gente. Não vai colar. Não vai. Não vai. Aí, ó. Ó. Como é que cola. Não é uma cola, gente. Não é um superbomber. Por quê? Porque ela solta. Isso aqui é só pra auxiliar a gente a fazer o trabalho aqui em cima, que é o quilte. Porque quiltar sem isso aqui está... Aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ó, aqui. Não pode acontecer isso. Então, tem que tirar. Ó. Aí, ó. Tem que tirar. Sabe por que aconteceu isso? Porque eu estou conversando com vocês. Aí, não estou prestando atenção no bagulho que eu estou fazendo. Aí, vamos lá de novo. De novo, ó. Do meio pras pontas. Devagar. Ó. Isso. Assim. Gente, quem quiser meus moldes, é só acessar meu telefone aí embaixo. Que eu passo todos os meus moldes pra vocês. Vêem o que vocês querem, tá? Todos eles estão à venda em cadernos ou individuais. Tanto molde mandado pelo correio, quanto mandado pelo e-mail. Aí, vocês vão ter que imprimir, tá bom? Só entrar em contato comigo aí. Minha calculadora também, gente. Não sabe dar preço? Adquira minha calculadora fácil de artesanato. Vocês vão saber dar preço em todas as suas peças. Sem ter que ficar perguntando ninguém quanto é que você tem que colocar, quanto é que você colocou, por quanto você vendeu. Gente, não tem como uma pessoa dar preço no seu produto. Cada pessoa mora numa região diferente, os valores são diferentes, o material que ela usou é diferente. Não tem como. Cláudio, quanto é que você cobrou por esse aí? Cara, eu moro no Rio de Janeiro. As coisas aqui, tem coisas aqui muito mais baratas. E aí, na sua terra, pode ser mais caro. Então, não adianta você saber preço do meu produto. Entendeu? Aí, ó. Tá vendo como é que tá colando? O que a gente vai fazer agora? Vou espalhar aqui. Antes de espalhar aqui os alfinetes, pra ajudar a segurar, eu vou fazer a marcação do quilte. Gente, vocês podem fazer um quilte de caminho de bêbado, vocês podem fazer um quilte reto, tá? Vocês podem fazer o quilte que vocês quiserem. Eu vou fazer o quilte reto, porque eu tô com saco hoje de fazer quilte reto. Aqui, você pode usar, gente, quiltar aqui dentro de vermelho. e aqui fora de bege. Tá? Aí, é com vocês. No meu caso, aqui. Então, se preferir, faz tudo de bege, tudo de vermelho. Tanto faz. Tá? Aí, pronto. Ó. Agora, é só quiltar. Fazer a marcação. Vou fazer um quilte reto, gente. Aqui dentro, eu vou colocar vermelho. E aqui fora, ou eu coloco essa linha aqui, ou eu coloco um bege clarinho. Mas eu vou decidir que linha que eu vou colocar. As canetas que eu tenho, vamos ver se eu consigo marcar com essa aqui, ó. Porque vermelho é complicado de marcar. Vamos ver se aparece aqui, ó. Se aparecer com ela. É, apareceu. Vou dar uma margem aqui, gente, de 3 centímetros. Não sei porquê, mas eu adoro o número 3. Nasci no dia 6, mas adoro o número 3. Mas nasci em março. Então, março é mês 3. Ó. Dá um trabalho maior você quiltar aqui fora, aqui dentro, com uma cor. E do lado de fora, de outra. Tá? Mas, fica mais bacana. Depois que eu fizer desse lado aqui, gente, eu vou inverter a diagonal. E vou fazer o outro lado da diagonal. Ó. Vou acabar de marcar esse lado aqui, que eu tô fazendo. Aqui, ó. Turma, não deixa de me seguir lá no Instagram, arroba ateliê claudiavelasco. Lá eu posto muito mais coisas que aqui, hein. Aqui eu só posto os vídeos. Lá eu posto o que eu vou fazer aqui. Tá? Por exemplo, esse aqui, eu já postei lá. Uma prévia do que eu tô fazendo, pro pessoal ficar já atento ao que eu vou fazer. Então, vai lá no meu Instagram e se inscreve lá. Arroba ateliê claudiavelasco. Ó. Agora eu vou fazer desse lado aqui. Ó. Depois eu vou fazer aqui. Tá? Bem, turma, eu passei o quilte aqui. Agora eu vou fazer o quilte aqui, que já tá marcado. Aqui eu fiz de vermelho. Então, agora eu vou fazer o quilte aqui de fora. Só pra mostrar pra vocês, ó. Que já tá tudo quiltado, ó. Tudo quiltadinho, direitinho. Aqui eu quitei com linha bege e aqui com linha vermelha. Agora eu vou fazer a composição, ó. Vou escolher a cor das letras que eu vou colocar aqui, ó. Na cozinha. Tá bom? Depois que eu tiver cortado tudo, eu mostro pra vocês. Já escrevi a palavra cozinha, tá? Usei o papel termocolante. Tá? É só você pedir em qualquer casa de artesanato papel termocolante. Não é filme termocolante e nem papel definitivo. Tá? É papel termocolante. Escolhi a cor. Isso aqui é muito simples, gente. Você pega o tecido, o avesso, com o lado poroso, coloca o ferro em cima. E a cola vai soltar e prender. É igualzinho como faz na manta. Tá? Só cuidado pro ferro não pegar aqui. Porque a cola vai sair grudando o ferro. E depois você pega o ferro e passa uma outra costura. Pronto. Já era. Porque sujou a costura toda e não tem como sair. Tá? Eu já havia feito as letras. Desenhei aqui no verso as letras. Tá? Coloquei as letrinhas aqui e fui desenhando. E depois recortei. Muito fácil, gente. Brincar de primeira série. Brincar de recortar tecido. Isso aqui. Vamos lá. Vou escrever aqui. Vou colar aqui. Como é que tira isso? Papel termocolante. Papel termocolante. Você pega alguma coisa. Tá? Com ponta. Você vai passar. Dá um risquinho de leve. Pra você não cortar. Cortei a parte de baixo. Tá vendo? Mas não tem problema não. Soltou aqui. A gente vai tirando. A gente vai tirando, ó. Tá? E vamos colocando. A vantagem, gente, do papel termocolante é que se você colocou no lugar errado, você tira e o tecido não fica marcado. Se você colocar cola, você pode usar cola. Mas depois que você colocou, se você errou, babau. Você pode até tirar na hora, mas vai ficar aquela cola no tecido. Isso não é bom. Então, utiliza pra fazer as letras, gente. Utiliza o papel termocolante. Mais fácil de você trabalhar. E não vai ter problema no seu trabalho. Tá bom? Outra coisa, gente. Cuidado com o espelhamento, tá? N. Tá? Esse N aqui, ele não tem problema. Por quê? Porque se você colocar ele assim, se você colocar ele assim, vai ser N de qualquer jeito. Tá? Mas cuidado com o espelhamento. A letra E é danada pra te causar problema. Porque na hora que você vai colocar aqui, o web fica virado pra cá e não virado pra lá. Então, cuidado. Como você vai colocar, gente, isso aqui dentro? Se você vai colocar reto, se você vai colocar inclinado, se você vai colocar tudo torto. Isso é de cada um, gente. Eu tô colocando aqui assim, só pra tirar mesmo o papel. Ainda não estou fixando definitivamente. Agora, eu vou organizar isso aqui. Se você quiser colocar uns frufru aqui, você coloca uns, né? Se você quiser deixar só assim, você também pode. E aqui em volta, gente, eu vou passar esse pontinho aqui. Tá vendo? Esse aqui eu passei o ponto de caseado, tá vendo? Ficou muito fofo. Aqui eu passei o ponto de zigue-zague bem juntinho, ó. Aqui dentro também, das patinhas, nariz. Aqui também fiz com zigue-zague, tá? E essas peças aqui, são peças que eu compro, elas já vêm com cola. É só você botar o ferro em cima, que a cola solta e a Dery não solta. Normalmente, se enfeita blusas, calcinhas, sutiã, né? Com esses negocinhos aqui, ó. Eu não sei o nome, tá bom? Então, eu posso fazer com o ponto caseado, ou posso fazer com esse pontinho em volta aqui da palavra cozinha. Então, eu vou deixar de surpresa pra vocês. Como é que eu vou fazer isso aqui? Já vou mostrar pra vocês isso aqui pronto, tá bom? Bem, turma, já fiz, ó. A cozinha, ficou uma cozinha. Quem quiser colocar uns frufru aqui, gente, pode colocar, tá? É que eu tô meio sem tempo. Eu vou pensar se eu vou colocar alguma coisa aqui, tá? Agora, essa é manta R1, então ela não tem cola. Vai ser necessário eu usar cola temporária. Esse forro aqui é um brim, tá? Você pode fazer com jeans, brim, qualquer coisa que seja grossa. A cola temporária que eu tô usando é essa aqui, ó. Achei essa aqui na caçula e até que ela é boa. Eu gostei dela, melhor do que a outra que eu tava usando. Mas você pode usar qualquer uma, tá, gente? Não vai nesse negócio de marca, não, porque cola é cola, tá bom? Como é que você usa essa cola, ó? Eu coloco a cola na manta. Passei o tecido de baixo pra ficar bem reto, ó. Vocês podem de economizar luz, hein? Trata de usar ferro, hein? Ó. Colo uma parte, sempre sobrando nas suas laterais. Ó. Aqui você vai do meio pras pontas, pra ficar bem esticado, ó. Aí agora vamos colocar do lado de cá, ó. Pronto, ó. Difícil, gente? Não, não é isso aqui, gente. É só pra ajudar a finalizar o trabalho. Feito isso, ó. Vou aparar essas bordas aqui. Vou cortar esse excesso de tecido que tem aqui, porque eu vou refilar pra ficar tudo de um tamanho só, tá? Segura aí. Aí, turma. Já cortei, refilei tudo. Ficou com 40 por 60 e 3. 40 por 63. Gente, agora é só correr pro abraço. Correr pro abraço que eu digo aqui. Correr pro abraço aqui, ó. E colocar o viés. Vamos lá. Vou ensinar vocês a colocar esse viés rapidinho. Ó, vamos lá. Você vai dobrar o viés, ó. Todinho. Ó. Tamanho bem grande. Eu normalmente gosto da emenda aqui embaixo. Então, vou começar aqui, ó. Vou prender ele aqui. Vou vir. Ó. Prendendo. Quem não tiver esses grampos, pode usar o alfinete. Quando você chegar aqui, gente. E aí, a gente tá indo pra lá, não tá? Marcação dele tá toda pra lá, não tá? Ele tem que vir pra cá. Então, você vai segurar aqui bem na ponta. Bem aqui, ó. E vai virar ele pra cá fazendo isso aqui, ó. Uma quina. E vai, ó. Prender aqui. Pronto. Canto mitrado feito. Você vai fazer isso nos quatro cantos, gente. Então, vamos lá de novo, ó. Tá indo pra lá? Não tá? Segura aqui e traz ele, ó. Aberto pra cá. E pronto. Faz o cantinho mitrado. Eu costumo passar um ponto de zigue-zague. Porque eu tenho certeza que pegou o ponto de cima e o ponto de baixo. Tá bom? Mas você pode passar o ponto reto. Não tem problema nenhum. Agora, pra fazer a emenda aqui, gente. Olha aqui. Você deu a volta toda, não foi? Chegou aqui, ó. Você não chegou aqui? Você vai parar a costura antes. Vai deixar um espaço. Aqui também. Você não vai começar aqui. Você vai começar aqui, mais ou menos. Tá bom? Porque você vai ter que fazer com que esse que tá chegando, passe por cima do que tá vindo. Do que tá indo. Vindo não, né, gente? Indo. Você vai dobrar os dois pra dentro, ó. E vai juntar aqui, ó. Juntar aqui. Juntou. Você vai colocar um alfinete bem rente aqui, ó. Pronto. Aqui é a união dele, não é? Então, você vai na máquina e vai passar. Você vai fechar aqui, ó. E vai passar uma costura. Se tiver torto, gente, acerta ele direitinho, ó. Você vai passar uma costura aqui. E de volta aqui, ó. Retrocesso. Passa uma costura. Vem com a tesoura. Corta. Aqui, mais ou menos. Abre a costura. Volta. Ó. E encaixa aqui e passa direto. Vai ficar um espetáculo. Já é? Então, tá bom. Vou fazer isso aqui e já mostro como é que ficou pra vocês, hein? Terminei, terminei, terminei. Acabei, mas passo a passo pra você aí do outro lado, Adelina. É isso aí, gente. Terminei. Já coloquei o meu viés. Ficou assim, ó. Mamão com açúcar. É, eu odeio mamão com açúcar. Mas tudo bem. Vamos ao que interessa, porque tá bom, Adelina. Vou mandar agora uns beijinhos pra vocês que estão fazendo comentários pra mim, gente. Vocês estão me deixando assim, ó. Com meu ego muito inflado, tá? Cuidado. Eu vou achar que eu sou muito importante. Eita, não. Sou mais uma na multidão. Ou melhor, mais uma na multidão. Vou mandar uns beijinhos, ó. A Nati Rui do Paraguai. Nati, beijo pra você aí do Paraguai, tá? A Edna de Registro, São Paulo. A Valéria Souza de Maricá, aqui no Rio de Janeiro. Tem um amigo que mora aí, o nome dele é 10. Não sei se você conhece. Quem sabe que você não conhece, não é? Então, a Lia Silva de São Bernardo do Campo, São Paulo. E a Ondina de Nova Friburgo, aqui no Rio de Janeiro. Gente, beijo, 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 beijo de um mil pra vocês, tá bom? Não esqueçam, gente. Quer falar comigo? Meu zap tá aí embaixo. Manda um zap pra mim. Quer saber sobre molde? Quer saber sobre calculadora? Quer falar uma outra coisa? Tá tristinho? Manda pra mim também. Eu respondo pra você, tá bom? Não anda assim tão ocupado assim pra não te atender, não. Tá bom? Se eu não atender de imediato, vai insistindo, tá bom? Mas eu atendo, ok? É só ligar aqui, ó. Pra vocês saberem tudo. E me segue, gente. Vai lá no Instagram. Instagram, Instagram, Instagram. E dá uma seguidazinha lá, tá bom? Cheguei a mil seguidores. Quero fazer mais, gente. Tô com um pouquinho só. Me ajuda, vai. Vai lá, entra lá no Instagram. Também tem a minha página no Facebook. Pode passar lá, dá uma olhadinha. Porque lá também eu posto tudo, 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 tudo. Minhas redes sociais estão assim, com tudo. Tá bom? Então vamos ao que interessa? Vamos. Você tá de saco cheio da minha cara, né? Ah, olha só. Eu tô aqui, a cozinha tá lá. Espero um pouquinho que eu vou lá, mas já volto. E aí, gente? Tá ao contrário do vídeo? Ah, não tem problema não. Ó, mas tá escrito sério. Gostaram? Ó, não coloquei nenhum frufru aqui, porque já tem muito frufru aqui do lado, tá vendo? Muito pimentão, muita cenoura. Sua coisinha. Olha. Viu? Olha o que é isso. Olha atrás. Olha atrás. Mas ficou maravilhoso. Aí, ó. Tá vendo? A cozinha já tem um tapete, gente. Um tapete lindo, que dá vontade de comer, ó. Vermelho, velho, coral. Dá vontade de sair comendo tudo na cozinha, só por causa das figuras que estão pulando. Tá vendo? Faz um aí. Eu quero ver, tá? Se você quiser o molde das letras, é só dar a folhinha aqui embaixo. E qualquer molde, é só falar comigo, tá bom? Mas antes de mais nada, beijo lindo no coração, ó. De todos vocês. Agora eu fui, mas eu vou voltar, hein? Segura aí, hein?